Ha 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 ha, essa caneta de ouro é sua pai, DJ N7, o bravo, tá ligado? É N7! E aí, você sabe quem é? É o canal Putaria dos Fluxos, tá? Atrevida no caô, ela quer sentar maneiro Atrevida no caô, ela quer sentar maneiro Fogo, fogo, fogo no puteiro Fogo, fogo, fogo no puteiro Fogo, fogo, fogo no puteiro Atrevida no caô, ela quer sentar maneiro Até dentro do banheiro Fogo, fogo, fogo no puteiro Fogo, fogo, fogo no puteiro Fogo, fogo, fogo no puteiro Ha ha ha, essa caneta de ouro é sua pai, DJ N7, o bravo, tá ligado? É N7! Atrevida no caô, ela quer sentar maneiro Atrevida no caô, ela quer sentar maneiro Fogo, fogo, fogo no puteiro Fogo, fogo, fogo no puteiro Fogo, fogo no puteiro Atrevida no caô, ela quer sentar maneiro Atrevida no caô, ela quer sentar maneiro Até dentro do banheiro Fogo, fogo, fogo no puteiro Fogo, fogo no puteiro E aí, você sabe quem é? É N7! É o canal Putaria dos Fluxos, tá?